Música Iusait se continuou com o apoio para o Timor-Leste e o desenvolvimento do Lio-Lio e a área prioridade de Sira. Diretor interino missão Iusait e Timor-Leste, se continuou com o apoio para o desenvolvimento do setor importante de Sira, e o acordo com a cooperação do governo que o Iusait estabeleciona. That's why we call it AIM. Anúncio de Dahulu, Maka, atividade, mecanismo, a contabilidade e a integridade. Esse foco vai promover reforma à contabilidade e não anti-corrupção. Importante teres a tua segura governação e da transparante, não amete em vale público e confiança. Diretor interino missão Iusait e o movimento Loraico e a Némaca atividade na área de Barreira, a rimoristia, resposta integrada para a violência baseada no gênero e no Timor-Leste. O objetivo é tocorre Barreira e o gênero, não há dia que expor sua prevenção na resposta para a violência baseada no gênero e no município de Sira. Nenhum valor orçamental, milão tolo ponto cinco. E o programa Café Lorraico, Média Sira, sexta-feira, de retorno e informa. Na doutor, Iusait preparou um plano no programa Hirek, que se estabelece e ainda avançando onde amete o sistema de segurança IHAN e o Timor-Leste. E o último avanço, o programa Avança Sira, que se estabelece e ainda avançando o sistema de segurança IHAN e o município de Tardesveto Sira, que contribui para a nutrição de IHAN e a segurança IHAN e o território tomado. Antes de IHAN e o seta-feira, a embaixada dos Estados Unidos e o Timor-Leste contribui para o orçamento a motor milhão de cianuro e sem rua, entre Tina-Rio e Rua Rua e Semida e Tina-Rio e Rua 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 e Sem Lima, onde a economia Timor-Leste não promove a governação de ato. Além de nós, desde a restauração e a independência Timor-Leste, ninguém e o jeito contribui a um milhão de atos tolo, ronorecente tolo, resim, onde promove desenvolvimento inclusivo e pacífico, a atuação próspera, saudável e autossuficiente. João Bosco Dias, Dilma Suzeite, J�면.